A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao canal da Iádio TV e à nossa pré-aula da EBD. Roda a vinheta! Muito bem, meus irmãos! Graças a Deus nós estamos em mais uma pré-aula da EBD para jovens neste primeiro trimestre de 2019 e estamos na lição de número 8. O título do nosso trimestre é Rumo à Terra Prometida A peregrinação do povo de Deus no deserto no livro de Números. Desde a primeira lição deste trimestre estamos aprendendo sobre a caminhada do povo no deserto rumo à Terra Prometida. É, você gostou, né? Eu dei um enfatizado para você gostar. E nós já passamos da metade da lição e estamos na lição de número 8 e o título dessa lição é As Guerras no Deserto Será que você acha que os perigos do deserto eram somente serpentes? Eram somente calor? Falta de água? Não! Não era só isso, não! Tinha muito mais desafios e nós vamos conhecer aqui quais os povos que incomodaram o povo de Israel. Vamos aprender sobre como Deus trabalhou com o povo a respeito das guerras. O texto do dia diz o seguinte Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Salmo 44, 1 A síntese diz Ainda que os inimigos sejam muitos, fortes e bem preparados para a guerra se buscarmos a Deus em oração e lhe obedecemos agindo com fé e coragem eles serão derrotados. Então o povo enfrentou desafios teve que guerrear no meio do deserto mas Deus era com eles. Três objetivos que nós temos nessa lição e você deve apresentar aos seus alunos Mostrar que as aflições do deserto são passageiras Refletir a respeito da vida no deserto E por último, saber que é Deus quem nos concede a vitória E você pode começar a sua aula antes de ler a introdução e antes de fazer o texto bíblico já nesse momento você pode perguntar aos seus alunos Qual é a maior batalha que você já enfrentou na escola? Ele pode dizer para você Foi a prova de matemática Foi a prova de ciências Foi um colega meu que estava me saneando o ano inteiro Enfim, pode ter vários desafios Mas por que nós colocamos na área da escola? Porque geralmente a fase da juventude ela recém passou pela escola ou ainda está estudando Tem algumas pessoas que ainda estudam Fazem faculdade, fazem cursos E dentro de uma sala de aula existem muitas batalhas que nós lutamos Existe o sono, se você estuda à noite Existem as provas de educação física que você não sabe fazer Se é que nem o meu caso, muitas vezes não conseguia fazer Mas enfim, há vários desafios E você pode pedir para eles qual era o maior desafio que eles tinham na escola Ou qual era a matéria que eles tinham maior dificuldade Pode ter certeza que vai ter muita gente falando de matemática Para que isso? O objetivo dessa dinâmica é para que você mostre a eles Num exemplo que eles conhecem Que nós sempre temos algo difícil para enfrentar E tem que passar por aquilo E o deserto nos ensina que há certos povos que nós vamos ter que enfrentar Há certas pessoas que nós vamos enfrentar Não significa que nós vamos ter que cair na porrada, não Mas muitas vezes é um embate espiritual Existe um clima dentro da sala de aula E é importante que você traga essa realidade para a vida deles O texto bíblico está em Números no capítulo 21 Do versículo 31 ao 35 Vai ser uma leitura bem rápida Você lê o primeiro, eles leem subsequentemente A introdução você pede para alguém fazer Vai falar sobre o capítulo 20 de Números E então, já no primeiro tópico, nós vamos começar falando sobre a vitória depois do luto Na última aula, nós vimos a morte de Arão e de Miriam Duas pessoas importantíssimas, os irmãos de Moisés Como falamos anteriormente, Miriam foi a responsável por ter a ideia de colocar Moisés no cestinho E Arão foi um dos homens que auxiliou a Moisés a falar diante de Faraó Então, são duas pessoas que ele perdeu e ele acabou se sentindo sozinho Mas depois disso, sofreu mais uma dificuldade Porque nós vimos aqui nos três subtópicos do primeiro Fala sobre perdas imprevisíveis Perdas que nós não esperamos Depois da morte, teve mais uma dificuldade Porque o rei de Arade entendeu que a intenção de Moisés era passar por ali e se colocar contra eles No local onde eles viviam Mas não, Moisés só queria passar com o povo e eles não permitiram que isso acontecesse Porque eles acharam que Moisés e o povo iriam se rebelar contra eles Pelo número de gente que tinha Então, nós vemos aqui que muitas perdas aconteceram nessa passagem Muitas pessoas acabaram morrendo E outras foram aprisionadas Coisa que nunca tinha acontecido antes com Israel fora do Egito O segundo tópico fala sobre compromisso com Deus Olha o porquê que isso parece uma escola Você já parou a pensar que sempre tem alguém que não gosta de você? Coloca isso como o rei de Arade Certo? O rei de Arade é o valentão da escola É a pessoa que não gosta de você Que faz você ficar sofrendo bullying Pensa assim Segundo tópico, compromisso com Deus O que Moisés faz? Moisés pede a Deus Para que aquele povo seja entregue em suas mãos Não estou dizendo para você orar pedindo para que Deus venha surrar essa pessoa Para que você venha surrar essa pessoa Não, o que eu estou dizendo é o seguinte Há momentos em que nós entregamos pessoas na mão de Deus Falamos, Jesus, toma conta Não mata, só trabalha É aquele momento em que você ora na intimidade com Deus Dizendo assim Senhor, eu estou sofrendo por isso Essa pessoa está me fazendo sofrer Essa professora quer a minha percepção Eu já passei muitos momentos na escola Na faculdade Em que havia professores que me desafiavam Desafiavam a minha fé E é esse momento aqui Isso serve para nos fortalecer E nós vemos já no tópico 3 A oração sendo atendida E o povo de Israel viu que Deus entregou esse povo Nas mãos deles E foi uma bênção só No segundo tópico nós vemos um pouco da vida no deserto Uma murmuração cultural É o primeiro subtópico Porque os pais já haviam morrido E esses já éramos filhos E a cultura dos filhos é murmurar Por quê? Porque os pais também murmuravam Então é um ponto a se abordar na sua aula Falar que a murmuração Ela pode ser herdada Por quê? Porque se o filho olha para os pais murmurando Com certeza ele vai fazer a mesma coisa Existem muitas pessoas que estão desviadas Da casa do Senhor Estão afastados do rebanho do Senhor Justamente porque ouviram seus pais Que não vigiaram Acabaram murmurando de pastores Murmurando de pessoas da igreja E elas crescem com aquilo na mente delas E isso acaba prejudicando a vida de fé Então você deve abordar esse assunto Que é muito importante A dificuldade recorrente O que nós sempre falamos Desde o início que o povo sofria Com problemas no deserto A escassez de água E aqui não é diferente Os filhos também estavam passando Pelo mesmo problema E continuavam a murmurar do Senhor Mas no terceiro tópico Nós vemos algo muito interessante Porque o povo é instruído por Deus Moisés instrui o povo Através da ordem divina Que ao invés de murmurarem Eles deveriam cantar E dada essa ordem O povo começa a cantar Eles pensam assim Vamos cantar Se é pra murmurar Então aproveita e já canta Adore o Senhor Não murmure Aí você ensina os seus jovens Pensa em reclamar de alguma coisa Então comece a cantar Louve E simplesmente louve Amém? Três A vitória sobre o mais forte Terceiro tópico E o último aqui Seon rei dos Amorreus O segundo fala sobre Og Rei de Bassan E terceiro Uma recompensa importante Fala sobre as guerras Que o povo acabou enfrentando É importante que você professor Estude bastante essa parte Para que você possa explicar De uma forma simples e objetiva Porque talvez nesse ponto da lição Dependendo do quanto tempo Você tem na aula Você vai ter Vinte minutos Dez minutos Às vezes até cinco minutos Porque os tópicos anteriores Às vezes nos tomam bastante tempo Então aqui Você cita o nome Fala que Deus os entregou E você já vai para o terceiro tópico E o terceiro subtópico Porque vai dizer o seguinte Uma recompensa importante Fala sobre as batalhas Que acabaram deixando um legado Na vida desses israelitas E que eles conquistaram Aquilo que Deus havia prometido Eles chegaram ao final da caminhada Passando por todas essas batalhas Porque eles obedeceram O que era para ser obedecido Eles fizeram aquilo Que era para fazer E os israelitas conquistaram a vitória Porque nos momentos importantes da batalha Foram obedientes E a nossa conclusão Ela vai falar que Na caminhada com Deus Há dificuldades Você professor enfrenta dificuldades Os alunos enfrentam Todos nós enfrentamos Mas é importante Seguirmos o caminho da obediência E que também venhamos cantar Ao invés de murmurar Então Louve Muito obrigado por você ter assistido Esse vídeo até aqui Eu agradeço muito pela sua audiência Se inscreve no nosso canal Aqui da Iádio TV Indica para os seus amigos Que também dão aula Tem juniores Tem juvenis Tem crianças Enfim Tem de todas as classes De adultos também Então Que você seja ricamente Abençoado pelo Senhor Edificado através dessas pré-aulas E que a sua aula seja Uma benção de Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau